E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas Zereira aqui na área. Bom, estou aqui na cidade de Marabá, no estado do Pará, e nosso destino vai ser Palmas, no Tocantins. Nós vamos... é o seguinte, o jeito que a gente vai vai ser bem diferente, a gente vai fazer um trecho com conexão e não vai ser igual o da Andorinha que a gente fez de Londrina pra São Paulo, a gente vai ter que trocar de ônibus. Então vamos de Marabá até Araguaína, Tocantins, e de lá vamos trocar pra outro ônibus que vai nos levar até Palmas. E a empresa que vamos utilizar é a Bueno. E o seguinte, eu estou aqui no terminal rodoviário Folha 32, porque aqui em Marabá tem dois terminais. Tem o quilômetro 6 e o quilômetro 32. E basicamente a do quilômetro 32 é a nova. Essa aqui é a rodoviária nova. E quem administra ela é a Sinarte, que administra o terminal de Salvador, de Juiz de Fora. Então vocês já viram como que é a organização. Porém, aqui no terminal de Marabá, é a mesma coisa dessa região de Tocantins e tudo. Tem propaganda pra tudo com a telada. As empresas aqui brigam uma com a outra, no caso, né? Mas é isso. Nosso ônibus vai sair às 4h30. E o seguinte, pessoal, não vai dar pra filmar ele chegando, porque só pode passar pra plataforma na hora que o ônibus se encostar. E aqui eles são bem chatos em relação a isso. Olha lá, que dali é o portão de embarque. Então, a gente só vai poder ir pra lá na hora que o ônibus chegar. Fazer o quê, né? Então, bora aguardar. E aí, pessoal, o nosso ônibus chegou. Que balsos. E aí, pessoal, já foi rasgada a Tati Dimbá. Agora vamos pro ônibus. Tem barco? Não, não. Será que vai dar tempo de chegar lá pra pegar o outro ônibus? Não, sim. O outro sai da 11h30, vai pra Palmas, né? Isso. Aí lá tu retira o bilhete. Beleza, obrigado. Só o Scania. Isso aqui? E a nossa poltrona 38, graças a Deus não tem ninguém sentado nela. Nossa, ele tem carregador pro celular. Modo tradicional mesmo. Carregador. Carro limpo. Cheirosinho. Cheirosinho. Apoio de perna. Agora vamos ver Como que é a recanação E aí pessoal, ônibus tem Wi-Fi Buen viagens Tele 915 A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o site www.mesmerism.info E aí pessoal, a gente tá na rodoviária do quilômetro 6. 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 Vamos aguardando aí. E o bom pessoal, aqui é essa cidade que se chama São Geraldo da Araguaia. A gente tá na rodoviária do quilômetro 6. A gente tá na rodoviária do quilômetro 6. A gente tá na rodoviária do quilômetro 6. Tem água, tem tomada no quilômetro 6. Tem tomada no porto embrulho. Tem uma reclinação até boa. É um carro muito bom. Então até agora a Bueno tá no nosso conceito. Agora vamos ver o carro que a gente vai pegar de Araguaína pra Palmas Eu só esqueci de mostrar o wi-fi dele, ela tá funcionando perfeitamente Pessoal, agora a gente vai ter que atravessar... A palsa agora Pessoal, agora a gente vai ter que atravessar... 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 Aí pessoal... Esse aqui, vamos ver aonde a gente se situa aqui. Aí é um motor. Vai, caralho! Tá lá na frente, tem outra balsa. Bom pessoal, estamos chegando. É bem rapidinho. Pena que não deu para fazer isso. Pena que não está de dia. Porque vocês iam gostar demais. Tá saindo uma balsa ali agora. Esse aqui é o rio... deixa eu ver aqui. Rio Araguaia. A gente está atravessando o Rio Araguaia. Olha lá, as casas estão saindo lá. Tchau. 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 Pessoal todo mundo se preparando para sair Nosso ano está aqui Agora vai sair Vou filmar eles saindo Por aqui? Pra cá, sai por aqui? Tá. Não precisa não. Passou a rua? Já perdoa o café, hein? Obrigada. É vlá que tá feio, hein? Alô, João. Alô, João. Alô, João. Bom, gente, é... Ó, já ia me despedir. Falta o segundo trecho ainda, gente. Agora vamos no guichê pra retirar nossa passagem e trocar de ônibus. Bom, pessoal, eu dei um troquei de roupa e o nosso ônibus já chegou ali já, ó. Vamos num DD, 15 metros e é leito. É o horário das 23h30. Vamos lá. Aí, pessoal, ó. É a nossa passagem. Olha isso, pessoal. Ó, caramba. Tá até não tomando os 110 volts aqui. Vamos ajeitar aqui primeiro. Olha, pessoal, vamos ver como que é a regnação do... O que é a porta USB? Tem o acento Wi-Fi Tem o acento de robo e Pessoal, boa noite a todos Meu nome é Márcio Sou motorista que vai conduzir o veículo até a cidade de Palmas Em nome da empresa Goiano Viagem Gostaria de agradecer a todos pela preferência Nesse percurso vamos fazer duas paradinhas Uma em Colinas para embarque e desembarque A outra é no posto da Bocão Lá no posto da Bocão a gente tem de 10 a 15 minutinhos Quem quiser fazer um lanche, usar o banheiro Logo em seguida, cidade de Palmas Esse carro vai para o Miracema, Lajeado, Palmas Na entrada de Palmas, próxima avenida JK No posto Petroshop A gente faz uma paradinha lá Tem uns taxistas que levam no endereço, cobra 10 reais Chegando lá eu peço licença a vocês Vou estar acendendo a luz do salão e o taxista vai estar entrando aí Vocês podem estar combinando com ele na corrida em outras localidades É preço a combinar, tá? Saindo do posto a gente pega a vinda JK Até o tônio segurado Em qualquer lugar que eu passar eu paro pra vocês, tá bom? Finalizando a nossa viagem 6 da manhã na rodoviária Todas as poltronas são equipadas com entrada USB Aí no encosto de braço, tá? A senha do Wi-Fi é bueno 2819 No final do corredor dos dois ambientes aí Tem um frigobazinho, tem água mineral de copinhos Vocês podem servir à vontade O uso do cinto de segurança é obrigatório, tá bom? Gostaria de desejar a todos uma boa viagem Muito obrigado e que Deus nos acompanhe Amém Bom gente, vamos fazer uma pequena viagem aqui E vou dar uma descansada porque eu estou só um porta Até mais Saímos de Araguaína às 23h30 Estamos a bordo do Bueno Viagens 2819 O Marco Polo Paradiso New G7 1800 DD Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5 Ele possui ao todo 46 poltronas leito Sendo 34 em cima e 12 embaixo Todas com porta USB E mesmo esse horário sendo convencional Ele tem água e Wi-Fi O valor da passagem de Araguaína para Palmas Gira em torno de R$ 77,51 Entrando em colinas Para embarque e desembarque Vamos fazer uma parada de 15 minutos para lanche No posto Tabocão O valor total dessa conexão gira em torno de R$ 140 Em uma distância de R$ 664 E a duração da viagem gira em torno de R$ 14 Bom dia pessoal Estamos aqui no posto Já em próxima Palmas E o que aconteceu agora? A gente parou aqui no posto Onde tem muitos taxistas Aí eles entram aqui dentro do ônibus Para negociar o valor Da corrida Para quem quiser E mora mais Parece Regena É a Avenida Teltão de Segurado Hotel Casa Grande HGP Oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL